Aqui no stand New Holland, que é da Paraíso Máquinas, o produtor, o visitante, ele pode conferir tratores de médio e pequeno porte, mas a empresa também tem tratores mais potentes do que os que estão aqui. Antônio Carlos, além destes, a pessoa também pode ir lá na loja que ela vai poder ver e ter aquele que melhor atende as suas necessidades. Com certeza, lá na loja a gente tem tratores de todos os tamanhos, a gente tem do pequeno porte que atende as granjas, do médio porte que atende a pecuária e do grande porte que atende a agricultura, a gente tem um trator até de 560 CV. É o trator T9, que é um trator muito grande, muito potente, é um trator que está tendo uma qualidade muito grande. E as condições de pagamento têm variedades? São variáveis as condições de pagamento, hoje a gente tem financiado basicamente quase que 100% pelo Finami, a gente tem também a opção de consórcio, a gente tem várias opções de consórcio, o cliente que quiser nos visitar para adquirir a máquina através de consórcio, a gente tem muito boas condições para negociar em consórcio também. Ok, muito obrigada. E aqui em Jatay, normalmente quando se fala em exposição agropecuária, parece que o frio tem que vir. Então Antônio Carlos está aqui agasalhado, eu também, mas tem um espaço ali que está quentinho, nós vamos chegar lá para você ver o que está acontecendo nesse espaço. E olha, por aqui está acontecendo... Escuta aqui, você está aqui ó, agasalhado, mas aqui essa turma não está agasalhada, está frio ou está quente? Não, é porque eles estão aqui do lado do fogo, então para quem agasalha, está quente demais aqui, está bom, está gostoso. E o porco no tacho eu já jantei, está excelente. Garantido? Garantido, pode experimentar. O tempero foi aprovado, Vitor? Ótimo, tempero. Foi aprovado? Não, isso já está aprovado faz quantos anos? Acho que uns 30 anos quase que eles fazem. E agora eu vou aqui chegar aqui pertinho. É, eu passei mais cedo, esse tacho estava bem cheio. Olha aqui ó, olha aqui ó. Isso aqui com pão é uma maravilha. Isso é um espetáculo. E na hora de negociar máquinas, os tratores aqui, olha, sentado e degustando isso aqui, fica muito mais fácil ainda uma negociação. Lógico, esse povo aqui, daqui eles não saem sem assinar um pedidozinho, isso já é compromisso certo. Mas é brincadeira à parte, eu acho que todo mundo faz sua função, mas nós temos que agradecer muitos aí, o porco no tacho que eles fazem para nós, que é um capricho e tanto. Dá bem para degustar e saber que é muito bom. Agora os negócios, depois cada um puxa para o celular, que às vezes nós vendemos máquinas para eles com prejuízo, mas nós vendemos igual. E aqui uma coisa é certa, o cliente sai satisfeito. Então é sinal de que ele também é bem atendido e bem servido com a tecnologia que ele leva. Com certeza, bem servido, bem atendido e aqui oferecemos o que tem de melhor no mercado, que é a New Holland.